Onde é que ele mora, onde é que ele mora? Tu vai lembrar de bom, tu vai lembrar de mal Quer que ele te dê mais um carinhozinho? Então fala logo o que você falou rapaz Fala, fala que você vai apanhar Com esse piar, que piar rapaz Qual é o Altino? Altino? Altino, já trocou o nome Altino, apelido, apelido, eu quero apelido Tá aí o Capetinha Tu conhece ele que ele mora aqui também Quem tu sabe? Quem é o Capetino? Acha? Tá roubando Filma isso aqui Tá tudo sendo filmado, desde ali de cima Tá, tá O Capetinha tá roubando aqui, que a gente sabe quem é o Capetinha É o Capetinha? E ele trabalha aqui? Não, tô te perguntando Trabalha aqui? Como é que você sabe quem é o Capetinha? Eu conheço ele, moro pra minha casa Ele tá roubando aqui dentro Tá roubando aqui dentro Fala alto Quem é que tá roubando aqui dentro? Fala alto Quem é que tá roubando aqui dentro? O Capetinha Tira a lanterna um pouco da cara e faz ele repetir O Capetinha tá roubando aqui dentro Tá, e quem mais aqui, irmão? O tal de Biel E você não tá roubando? Não, eu não Olha pra baixo e não olha pra mim E o tal de Biel E o tal de Biel, irmão? Biel também, tá roubando aqui Ah E você também, né? O que você veio tirar aqui? O que você veio tirar aqui? Passando aqui na cerca? É rua pra você tá caminhando aí? É rua ali agora na cerca pra você tá caminhando ali? Não, não passa ali mais, né? Não, não é bom Você chegar lá perto da minha casa tá fudido, rapaz Tá? Trabalho das duas às dez pra chegar aqui pra dar de cara com você aqui E eu que tô há quinze dias sem dormir direito Catando esses Jaguars Cara, se eu pegar, olha, lá dentro de casa o bicho vai ser feio pro teu lado, tá? Não vai ser filmadinho nada, cara Não vai ser filmado nada Hoje vai ser só uma apresentação Isso aqui é só pra você ser ligado, tá ligado? E avisar pros seus amiguinhos lá fora também Olha só o tanto de gente aqui, cara Espeço pego nós dois lá no canto e tu ia ver Pai, não te chamo de áudio não, tá? Tu ia ver, irmão Se eu pego você sozinho lá atrás, o negócio do ceninha tá aqui E você avisa os outros lá pra não botar mais as pés aqui Que vai acontecer aqui, ó